Eu me sinto lisonjeada de ser a primeira, não gostaria de ser a primeira, eu gostaria que já tivessem outras na história, eu gostaria de ter mais colegas mulheres para que pudéssemos dividir isso, mas eu me sinto mais uma integrante, a receptividade foi ótima, muito respeito, eu sempre tive muito gosto pela questão da aviação, sempre tive mesmo ainda quando jovem, mas devido a falta de oportunidade, pelo fato dos cursos serem muito caros, não pude fazer de maneira particular. Então, quando eu entrei para a brigada, eu vi essa possibilidade, sempre, um dia eu vou estar lá em cima, um dia eu vou fazer parte do batalhão de aviação. Eu estava no início da minha licença maternidade, quando meus colegas me avisaram, porque todos já sabiam muito que eu queria participar da aviação, me avisaram e realmente, na hora eu não pensei, eu peguei e já fui correr atrás do material para estudar, para pegar e fazer a prova, eu já fui lendo, dentro das possibilidades que eu tinha com o neném pequeno, eu pensava assim, um dia o meu filho vai ter muito orgulho da mãe que tem, e foi isso que me motivou muito, me motivou muito, ele vai entender tudo isso. É um quartel que é eminentemente de homens, sempre foi homens, tripulantes homens, pilotos homens, mas foi muito bem recebida, todos eles ficavam muito felizes e muito orgulhosos de estarem aqui para receber a primeira mulher aluna. Fiz alguns voos, já fiz alguns voos, fiz poucos, fiz três voos, e a sensação lá em cima é uma coisa maravilhosa, é tudo aquilo que eu imaginei, e mais um pouco. Eu conheço a Mariana já há alguns anos, e eu vejo na Mariana um amor muito grande pela aviação, desde os primeiros meses que ela ingressou na Brigada Militar como capitã. Então eu fico muito orgulhoso de ver uma primeira mulher galgando o posto de primeira piloto. Nós temos capacidade, as mulheres têm capacidade, igual aos homens. Se tem esse sonho, abracem ele com todas as forças, realmente vale muito a pena, a recompensa é muito grande, o trabalho é árduo, mas a recompensa é maior ainda, não desistam dos seus sonhos.